Olá bem-vinda ao vivo aqui no YouTube e aqui também no Instagram e essa é mais uma live onde eu ajudo as mulheres a empreenderem trabalhando de casa com algo realmente prazeroso montando arranjos artificiais mas desse jeito aqui que se pareçam naturais e que você pode começar do absoluto zero pode sim mesmo que nunca tenha feito arranjo antes eu sou Aline Souza e hoje eu quero comentar algo muito importante com você você tem medo de começar e não vender vamos falar disso hoje deixa eu te contar também que as matrículas para o treinamento flor que te quero estão abertas as alunas já estão lá treinando o olhar estão lá no processo para se tornarem mãos de fada já estão assistindo as aulas sim você que faz a sua matrícula no mesmo minuto você recebe o acesso e já pode acessar as primeiras aulas as primeiras atividades para fazer a sua matrícula ou quem quiser saber mais como que faz como que é vamos tirar as suas dúvidas aqui na live também mas aqui no meu Instagram no meu perfil tem um botão só você clicar tem um vídeo te explicando tudinho com detalhes e tem o nosso contato do WhatsApp também para você que está aqui no YouTube descrição do vídeo clica aí nessa setinha vai abrir a descrição tem o linkzinho também é só você clicar Aline não achei o link manda mensagem aqui para gente que a gente vai te responder aqui no YouTube ou aqui no Instagram tá bom Oi para você que tá chegando aí já deixa sua curtida vou te dar um tempinho aí para você conseguir compartilhar essa Live com aquela pessoa especial que também está precisando de orientações para ela descobrir que ela pode sim alcançar o sucesso ter a independência к financeira fazendo algo que ela goste vou te dar um tempinho aí para você compartilhar aí e deixar sua curtida aí para mim E aí E aí E aí Já estou acessando, você que é aluna, coloca aí pra mim, ó. Hashtag FQTQ. Meninas, seguinte, hoje eu gostaria de ajudar vocês de um jeito mais próximo. Eu trouxe aqui várias questões, né, de vocês assistirem o minicurso, aula 1, 2 e 3. Aula 1, 2 e 3, segredos das montagens passo a passo detalhado. Então, você já sabe que também pode começar do absoluto zero, assim como eu comecei. Vocês já viram a minha história aqui? Oi, Kelly, Cristina, Santos, boa noite, Luciene, Cátia Pinto, tá sumida, mulher, é aluna, né? É a Cátia aluna? Coloca aí pra mim. Vocês já estão assistindo, assistiram gratuito também, né, vocês que estão aí chegando agora? Parabéns pra você que tomou a decisão certa, entendeu que o conhecimento vai te ajudar e vai acelerar as coisas pra você. Entendeu que com conhecimento, tendo alguém pra corrigir os seus arranjos aqui, você já vai começar a fazer do jeito certo. E hoje eu quero falar essas questões pra poder te ajudar de um jeito mais próximo e eu quero te desbloquear. Muitas vezes nós não avançamos na vida por conta de bloqueios, eu tive bloqueios, tá? Então, eu também posso falar sobre eles. E eu te ajudo aqui hoje, como que você se desbloqueia? Às vezes a gente quer ter sucesso, quer fazer algo, nada na vida cai do céu, né? Então, se a gente não tomar atitude de ir lá refazer e viver com alegria, por isso que a gente faz o que a gente gosta, né? A gente não chega em lugar nenhum, tá? Eu queria saber de vocês aqui, quem ainda não entrou para esse treinamento porque está com medo? Me conta aí. Eu não entrei porque eu ainda estou com medo. Me conta aqui qual que é o seu medo. Imagina você, mulher, imagina você, ó. Vanderlândia, Alves, Aline, tenho medo de não vender, não conheço ninguém aqui. Ai, Vanderlândia, essa pergunta é ótima, né? Porque eu também comecei do zero. Já vou começar até te respondendo aqui, ó. Já comecei do zero. Deixa eu te responder, mas deixa eu mostrar esses arranjos aqui antes, tá? Vou até paralisar aqui na tela para mim, mas olha só, gente. Imagina você montando os arranjos assim já do jeito certo, que é o importante no negócio, né? Não é ter os fornecedores, até porque os meus fornecedores são os mesmos de todas as pessoas, mas o saber trabalhar com as flores artificiais. Olha que bacana, um arranjo com frutas e artificial. E parece que é de verdade até a uva, né? Olha essa maçã, gente, igualzinha a maçã verde. De vez em quando eu faço aquela salada tropical. Foi até uma receita que eu peguei na Ana Maria Braga, tem anos. Que delícia, a gente faz muito no Natal. Vai castanha, vai frango desfiado, abacaxi. Tem que picar um monte de coisa e aí a gente acaba fazendo mais no Natal. Dá um trabalhão picar aquilo tudo. Mas olha aqui, ó. Igualzinho a maçã que a gente compra. Isso encanta, a pessoa quer colocar um arranjo desse, né? Dá até saliva aqui, dá a impressão que tá fresquinho, que tá gostoso, não é? Então imagina você já podendo montar do jeito certo, não é? Fazendo as combinações que ficam agradáveis, que vão encantar as pessoas. E aí você deve estar pensando, Ai, Aline, mas aonde eu vou conseguir essas flores? Você tem um jeito de ter facilidades. Ai, Aline, mas na minha cidade não vende esse tipo de arranjo. Os arranjos são caros, será? Você faz arranjo de qualquer preço. E eu quero esclarecer tudo isso aqui pra você hoje. Porque a gente tem bloqueio, nós temos travas e nós temos medo. E medo simplesmente empata a nossa vida. Faz a gente não prosperar. Porque a gente tem medo daquilo que é novo, novidade. E você só descobre algo que te traz resultado quando você testa algo novo. E aí você tem que fazer coisa que você nunca fez. Fazer algo que você nunca fez, você se sente perdida. Mas não precisa ficar com medo. Medo é pra manter a gente viva. E o que você faz aqui no empreender, começando com pouco. E hoje eu tenho um jeito pra te mostrar como que você testa esse negócio. Sem você gastar nem um centavo, se você está com dúvida aí. Me conta aqui então, coloca aí que eu vou responder vocês. Por que você ainda não começou a empreender com os arranjos? Por que você ainda não entrou no treinamento? Sendo que você tem facilidade, que você tem acesso. E que você aprende a faturar 6 mil no mês. Direcionamento, alguém pra tirar suas dúvidas, alguém pra corrigir os seus arranjos. E você aprende uma vez só. É igual andar de bicicleta para o resto da vida. E eu vou te mostrar que hoje, aguenta aí na live, que tem um jeito. E eu vou enviar pra você esse jeito. Vou te contar pra você testar e receber encomendas sem gastar nenhum centavo. Vamos fazer esse teste com você aqui. Aguenta aí na live, que daqui a pouco eu te explico. Tá? E olha só, bloqueio te impede de sair do lugar. De conquistar algo novo. De fazer descobertas na sua vida. Impede, né? Por que que eu descobri que eu poderia dar aulas? Porque eu fiz algo que eu nunca tinha feito. Eu fui lá e comecei. Eu dediquei e me comprometi. A questão do compromisso, ela é muito importante. Você está comprometido em fazer? Porque às vezes o medo de não vender é... Você vai assumir um compromisso? Você vai fazer? Tá tudo bem se você não quiser fazer, tá? Mas o medo é muito mais sobre você fazer. Você se comprometer. É porque eu também sou assim. Eu invisto algo em algumas coisas. Mas quando a gente investe, tem que comprometer em fazer. E às vezes dá preguiça, né? Mas o ser humano é preguiçoso mesmo, tá? E preguiça é uma questão de sobrevivência, né? Antigamente nos primórdios não tinha comida. E aí como que você garante sobrevivência? Economizando energia. Como que economiza energia? Não pensando, dormindo o dia inteiro. Então é natural do corpo, tá? Só que pra você sair da zona de conforto e mudar a vida. Transformar. Viver coisas novas. Ter uma independência financeira. Tem que sair dessa mesmice aí. Tá? Então, mulher. Olha que a Aline tem medo de vender porque eu não conheço ninguém. Você não vai vender pras pessoas que você conhece, mulher. É exatamente essa questão. As pessoas que vão comprar de você são pessoas que não te conhecem ainda. Você não assistiu lá os videozinhos, né? No meu canal do YouTube. As alunas falam isso. Aline, as pessoas que compram da gente são pessoas que a gente ainda não conhece. Mas é claro. Se você abre uma loja, tá? Você não precisa abrir loja. Tô só supondo aqui. Quem vai comprar seu e sua família? Não espera que a sua família vai comprar não, tá? Até porque eles não vão comprar com você. São as pessoas que você ainda não conhece. Por isso que a gente tem uma viseira na hora de começar a coisa. Porque a gente não consegue enxergar o mundo. Olha, eu trouxe pra vocês aqui, ó. Como vender? Quem são seus clientes? Eu trouxe vários aqui. Vendas diretas e indiretas. Vendas diretas pra pessoa que vai usar o seu arranjo. Te falei até o que elas querem, o que elas gostam. Pra você entender que existe um jeito de fazer o arranjo que vende. Não é mistureba, não. Já falei de mistureba aqui ontem. E essas duas semanas todas pra trás aí. Não é de qualquer jeito. Por isso que não adianta só ter os fornecedores. Por isso que não adianta só juntar as flores. Hoje o aprendizado é para a mulher que quer empreender, ganhar dinheiro com arranjos. Até porque a gente fala de compras no atacado. Tem um jeito muito mais fácil de você fazer isso. E tem um jeito mais demorado que é você fazendo tudo sozinha. pesquisando, aprendendo sozinha como que se faz. Mas não é. As pessoas que você vai vender não são as pessoas que você conhece. Gente, que mundo pequeno. Não é assim, não. Abre o seu olhar. Você vai vender pra sua cidade. Quantas pessoas na sua cidade você conhece? Não são elas que vão contar com você. Você não tem que apresentar o seu trabalho. Você me conhecia? Você me conhecia? Eu conheço gente nova todo santo dia. Olha aqui as alunas. Toda gente que me conheceu agora. Não é gente que me conheceu há muito tempo. Me conheceu agora, recente. A maioria. A maioria. Eu não conhecia. Tô conhecendo. Tô conhecendo tu agora, mulher. Tô te conhecendo agora. Tô te apresentando no mercado. Né? Ah, eu vou casar com quem? Eu não conheço ninguém? Vai pra balada conhecer. Vai tomar cervejinha. Vai conhecer gente nova. Exatamente isso. Você não tem que apresentar o seu trabalho. Olha as redes sociais aí. Ferramenta poderosa que você tem nas mãos. Pra divulgar o seu trabalho. Eu vou te mostrar como que você vai fazer hoje. Ai Aline, mas eu não tenho rede social. Menina. Para de botar problema. Na sua vida. Facilita. Tem um jeito fácil. Qual que é o jeito fácil? Entra pra rede social. Pra que que você tá criando dificuldade? A gente cria essas dificuldades, né? A gente cria foco no problema. Ai, o pneu furou. E agora eu vou perder o avião. E aí fica lá, olhando pro tempo. Perde o avião. E não faz nada. Entendeu que é atitude? Não faz nada pra mudar a situação. Né? Então a gente tem que batalhar, né? Papai do céu colocou a gente no mundo e falou assim. Vai lá e domina. Ele deu tudo pra gente. Não deu? Só que se a gente não fizer, a gente come? Não. É a gente que planta. É a gente que colhe. É a gente que constrói. Ele não deu a casa pronta. Ele deu a terra e a água. E tudo tá ali. O resto é trabalho. Conquista. A gente conquista o que a gente quer. O resto é ação. Ai, eu vou rezar e vou entregar pra Deus. A própria reza, né? Ora. A própria... Eu vou orar. Mas oração, né? Você ora e tem uma palavrinha aí. Oração. A gente reza e toma atitude. Oração. Ação. Tem atitude ali na oração também. Às vezes a gente esquece de avaliar isso. Nós temos tudo o que nós precisamos nas nossas mãos. Só basta ter atitude e ter ação. Não é a pessoa que você conhece que vai comprar com você. Aqui na loja tem um cliente. Um, pelo menos um cliente todo novo, todo santo dia. E isso você também descobre. Ai, em suas redes sociais você não tem um seguidor novo todo dia? Você faz uma postagem. Ai, tem alguém me seguindo aqui. Nem sei quem que é. É assim, mulher. Né? Ó, tem que abrir a visão. Por isso que a gente fala empreendedora. Você tem que enxergar qualquer negócio. Você vai vender bolo. Você vai abrir uma lanchonete. Você vai vender comida. É marmita. Você vai abrir um salão de cabeleireiro. Você vai mexer com maquiagem. Qualquer coisa que você faça. As suas clientes não são as pessoas que você conhece. São as pessoas que um indica para o outro. Olha o exemplo aqui da... Da minha aluna. A Clélia. A Clélia, né? É igual eu falei aqui. Ai, Aline. Mas eu não tenho rede social. Qual o problema? Instala a rede social. Mas tudo bem. Se você não quer, é uma escolha sua. A vida é feita de escolhas, né? Tem um jeito fácil e tem um jeito difícil. Você pode escolher fazer do jeito difícil. Mas a Clélia, por exemplo, não usou o Instagram para fazer. Existe outra maneira. Ela é da cidade de São Paulo. Deixa eu até ver aqui. que eu anotei aqui. Que eu esqueço, né? Se não... Já perdi aqui. Deixa eu achar. Aguenta aí que eu vou achar. Hum... Não vou achar. Não é possível. O negócio é o seguinte. A Clélia. É porque o nome da cidade está aqui. São Bernardo do Campo? Gente, eu anotei aqui. Esqueci. Ah... Deixa eu ver aqui. Não, eu vou achar. Vou achar. Aguenta aí. Ó. Aguenta aí que eu vou achar. Não vou achar. Não é possível. Não vou achar. Achei. Porto Feliz. São Paulo. A Clélia era costureira. E ela começou a empreender com os arranjos artificiais. A Clélia está aí. Sabe como? Só no boca a boca. Só no boca a boca. Você pode fazer o boca a boca. Sem ter a rede social. Né? Ela... Saiu para vender os arranjos. Ela levou os arranjos nos lugares. E em uma semana. Ela vendeu mais de mil e duzentos reais. Então é uma opção. Você também pode fazer assim. Desse jeito. Tá? Porto Feliz. Achei aqui. Tá? Demorei, mas eu achei. Gente, a gente se vira aqui. Não é? Então assim. Às vezes falta coisas para... Para abrir nossa cabeça. A Cláudia Barros tem medo de não vender. Por que você tem medo de não vender? Olha o mercado. Tem vinte e cinco anos que eu trabalho. Olha as minhas alunas. Wander Lúcia. Faturando dez mil reais no mês. A Leonice. Lá de Santa Catarina. Uma cidade de... Um pouco mais de oito mil habitantes. Faz cestas. Parceria. Medo é porque você ainda não faz. Ou você talvez não vai fazer. É uma falta de confiança que a gente tem na gente. Cláudia, me responde. Você vai fazer? Porque se você fizer, o mundo é seu. O mundo é de quem faz. E o sucesso também. A gente tem que enxergar isso. Eu também tinha muito medo. Mas é um bloqueio. É um bloqueio. A gente se sabota. Por que tem medo? Porque eu não conheço o mercado. Mas a hora que você vê que você tem tantas possibilidades, você começa a fazer. E quando você começa a fazer, as ideias aparecem. As coisas vão acontecendo, né? Por que que quando a gente tem o primeiro filho, a gente não tem o medo de ter o filho? Você não tem medo de cuidar do menino? Do menino engasgar, do menino morrer? Só que a gente vai aprendendo ali uma coisinha por dia. A gente aprende a trocar a fralda sozinha. A gente aprende até a identificar o chorinho. Porque quando ele nasce, a gente não sabe. Mas é um dia após o outro, não é? E a vida não é feita assim, mulher? Então, pra gente... Olha. Eu também não sabia dar aula, não. Eu simplesmente comecei. Eu falei assim, ó, eu vou fazer? Eu vou fazer, então vamos lá. Né? O próprio aqui, ó. O próprio tete-a-tete com vocês aqui me ajuda. Né? Eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vou ajudar. Tá? Então, isso é muito importante. A gente tem que se desbloquear pra alcançar o sucesso. Alcançar as nossas conquistas e os nossos objetivos. Mas quem aí, ó? Estou ansiosa para me matricular. Então, vai lá. Acesse. Célia. Barra. Corre. Faz sua matrícula. Porque quem já fez a matrícula, já está acessando as aulas. Pra você poder acessar. E já começa, menina. Não vamos perder tempo. Tá? Outros bloqueios que a gente encontra na vida aqui, né? Depois eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui, tá? Não tenho dinheiro pra começar. O que devo fazer? Eu não tinha dinheiro quando eu comecei também, não. A gente usa os recursos que tem. Quanto que você precisa pra começar? 129,90 em um mês. É o que você precisa pra começar, né? Porque você pode pagar parcelado. E quando você paga parcelado, você aprende, aplica o que você aprendeu e vai fazendo dinheiro com aquilo que você tá aprendendo ali. Então, deixa eu te falar o seguinte aqui. Você tem churrasqueira na sua casa? Porque tem muita gente que tem churrasqueira, né? Tem muita gente que faz churrasco. E aí eu vou te contar só um detalhe. Mulher, se você faz churrasco, você tem 129,90 no mês. O preço que tá a carne. Você come pizza. Você sai pra comer sanduíche. Então, você tem 129,90 no mês. Então, não é o não tenho dinheiro pra começar, entende? Que muitas vezes é isso é importante pra mim. A gente tem que ter esse limite. E isso é importante pra mim. É importante pra eu aprender faturar 6 mil no mês. Fazendo o que eu gosto e conquistar o que eu quiser. E fazer churrasco todo dia. Porque aí eu vou ter o meu dinheiro. Atender o mercado. Ser independente. Me sentir poderosa. Uma mulher que decide, que vai lá e toma as rédeas da sua vida. Ou você vai ficar vivendo debaixo da vida da outra pessoa. Tudo bem, né? Nós fazemos escolhas. Eu escolhi ser independente. Gente, pelo amor de Deus. Uma das coisas que eu tinha pavor nessa vida é... Ter dinheiro pra comprar as minhas calcinhas. Eu não consigo enxergar uma mulher que vira pra uma pessoa e fala assim... Me dá um dinheiro porque eu tenho que comprar calcinha. Meu Deus do céu. Pra mim isso é o fundo do poço. Mas isso sou eu, tá? Cada um tem suas manias aí. Eu sou essa maníaca da calcinha. Eu não tenho coragem de virar. Eu, pra mim, é a maior humilhação que tem. Mas sou eu, tá? Sou euzinha. Cada um tem as suas manias aí. Pra mim, é assim... Aline, você não tem vergonha na cara não, sabe? Mas sou eu, tá, gente? Ah, Aline, mas eu sou assim. Tá tudo bem. Cada ser humano é de um jeito. Mas eu não aceito esse tipo de situação pra mim. E aí, fala assim... Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ter um poder de decisão na minha vida. De eu fazer o que eu quiser. De eu ir lá fazer as minhas unhas. Sem ter que pedir. Ficar debaixo da asa de alguém. Pensa aí. Eu, com 43 anos, ficar debaixo da asa. De pai e mãe até hoje. Coitada da minha mãe. Querendo aposentar. Eu falei, não. Eu quero comprar as minhas coisas. Eu quero comprar o meu carro. Eu quero viajar. Viajei pra Maragogi. Não passei barato, não, né? Mas é bom, né? Ter essa liberdade. De a gente fazer aquilo que a gente tem vontade. Curtir o que a gente conquistou. Que é o que você faz. Quando você conquista algo. Tá? Hoje a gente tá falando aqui pra te desbloquear. Desbloquear você. Né? Porque tem muita gente bloqueada. E quem tá mais bloqueada aí me conta. Tá? Então, assim. Tem saída. Né? Mesmo pra quem, às vezes... Eu tô te falando isso, tá? Porque são as dúvidas que a gente tá recebendo aqui. Ah, Línia, eu não tenho dinheiro. Como sair? Às vezes, realmente, a pessoa não consegue enxergar. Tá tudo bem. Eu também não conseguia. E aí, quando chega alguém aqui pra te falar, né? Ai, a gente tem tanto cacareco em casa, né? Eu te falo por mim, tá? Outro dia eu fui juntar as coisas lá. Tinha televisão velha. Bicicleta que não usa. Gente, vende esses trens aí que a gente não usa. Ah, por um dinheiro. Máquina de costura parada. O negócio tá até enferrujando. Máquina de furar lá. De bancada. Vende aquele trem lá. Tá lá parado. E aí, investe um dinheiro em alguma coisa que você vai fazer filhote do dinheiro, né? Então, às vezes, falta essa... Aí você fala assim, é mesmo. Tem aquele teclado lá em cima do guarda-roupa, né? Às vezes, tem gente que tem essa dificuldade de enxergar esse ponto. Mas é aquela questão, né? De... A gente não vê. Não vê. Tem aquela historinha do... Muito legal, né? Um monge, né? Que... Da vaquinha no precipício. Joga a vaquinha no precipício que sua vida vai mudar. Às vezes, a gente tá acostumado com uma vida, né? Aquela mesmice, aquela mesmice. Você tem medo de... Medo de mudar e piorar. Só que não piora. Porque quando parece que vai piorar, a gente passa a tomar atitude. Justamente pelo medo de piorar. E aí, quando você toma atitude, os resultados aparecem. E aí, você fala o quê? Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Te falo por mim novamente. Eu não fui mandada embora da minha loja? Eu não tive que fechar uma loja? E aí, eu vou sentar e vou chorar. Ai, o que eu vou fazer da minha vida? Minha vaquinha caiu do precipício, né? A vaquinha que me dava leite pro meu sustento. Morreu, caí dentro do precipício. E aí? E aí, eu fui buscar outra coisa. Quando você se dá oportunidade de buscar o novo, o que que acontece? A sua vida transforma. A gente não enxerga isso. Ai, tem medo. Tem medo nada. A vida tá aqui pra ser vivida. Bora lá. É tentar mesmo. Por isso que a pessoa que tem sucesso tá sempre crescendo. Por quê? Ela vai com medo. Medo todo mundo tem. Eu também tenho. Mas ela faz. Tem que fazer. E aí, ela descobre coisas novas. Então, tem a saída. Ela existe. Às vezes, não é do jeito que você quer. Mas ela existe. Você só precisa investir os seus esforços. E se comprometer em fazer. E aí, entra aquela questão. Quem quer, dá um jeito. Se é importante pra você, você vai fazer. Recurso tem. Agora, me fala. Você quer. Essa que é a questão. A questão não é eu tenho medo. A questão é você quer. Você quer. Porque a gente, né? Ivone Rocha. A gente convive com isso, né? Falta de dinheiro. Mas existe o recurso pra você começar. Não é? Você não precisa nem ter as flores, não é? Mão de obra. Aplica o que você sabe. Monta arranjo. Vende a sua mão de obra. Quanto que você acha que eu cobraria pra fazer a montagem de um arranjo assim, ó? Só a montagem. A cliente chegou aqui e trouxe as flores. Ah, mas eu não tenho cliente. Menina, vai atrás. Divulga o seu trabalho. Quem tem boca vai arrumar, né? Ó, é o foco no problema. Ah, mas eu não tenho cliente. Mas você tem que ir atrás. Você tem que tomar uma atitude. Fazer alguma coisa. Quanto você acha que cobra? 40 reais, 50 reais? Só a mão de obra? Se você montar 3? 50 reais? 3? 150 reais. Mas quantos arranjos você monta num dia? Já faturou aí mais de? 7,29,90, né? Hein? Menos de uma hora. Eu demoro 20 minutos pra montar um arranjo desse. Vamos dizer que você demora em uma hora, tá? Que você é iniciante. Com 3 horas, então, você faz 3. Cobrou 50 reais de cada um de mão de obra? Entendeu? Então, o recurso tem. A gente que às vezes não consegue enxergar. Por isso que eu falo, o conhecimento é importante. Porque você consegue ali um recurso através de algo que você sabe fazer. Decoradoras de festa, quantos tem na sua cidade? Ai, não conheço ninguém. Vai procurar nas redes sociais. Eu também não conhecia. Mas eu tomei uma atitude. Fui lá e fiz e comecei. Tem que tomar atitude. É assim que começa. Não é? Então, você entendeu que é muito mais sobre você do que a própria condição? Condição ruim. Todo mundo já teve. Eu também já tive. Só que eu fui lá e tomei uma atitude. Ai, quem fica parado vai ficar reclamando da condição o resto da vida. Porque não faz nada pra mudar. E aqui, olha a oportunidade que você viu. E ai, me fala. Você aprendeu no gratuito. O que você tá fazendo com o que você aprendeu? O que? Porque quando eu aprendo, eu pego e aplico. Se você estivesse aplicando, talvez, né? O recurso já estaria chegando. Entendeu? Que é uma questão de se posicionar e também tomar uma atitude. É muito mais sobre a gente do que a condição que nós estamos. A condição, ela tinha que ser um motor pra você se impulsionar e falar. Agora, vai. Aí, dá um basta e fala. Chega. Tem jeito sim. O que não tem jeito é pra quem já foi embora. Aí, não tem jeito. Não ressuscita. O resto? Tem jeito. Talvez não é da maneira mais fácil. Mas tem jeito. Se você quiser, tem jeito. Ai, Aline, mas eu não tenho dinheiro pra comprar as flores. Então, mulher, mas você não precisa das flores. Aprende. E vai fazer reforma de arranjo. Você tem a coisa mais importante nas mãos. Conhecimento. Ir lá e fazer. Reformar. Quantos escritórios estão com arranjo empoeirado, tá feio? Que a mocinha vai lá tirar a poeira e fica tudo despencado lá. Fica feio, né? Que as flores se todas murcham. Restaurante, que às vezes a gente entra. A pessoa não cuida, né? Aí já virou paisagem. Nem ela percebe que o arranjo tá feio. Vai lá e oferece mão de obra. Tem shopping aí na sua cidade? Será que os arranjos artificiais que estão lá não estão precisando dar uma manutenção? Quem vai fazer esse trabalho? É quem tem conhecimento dessas plantas e flores. Eu viajei. Fui em Maragogi. Fui lá no... Zoológico. Lá no sol e mar. E vou te contar, tá? As plantas artificiais lá. Nossa senhora. Tem emprego lá pra você. Vai lá e oferece pra dar manutenção lá que tá danado aquilo lá. Eu bati o olho e falei... Não. Vou falar na live. Quem for de Alagoas, vai lá. Vai lá e faz uma visitinha lá. Aí, gente. Olha aí. Tá aí. O mercado tá aí. A gente tem que aproveitar a oportunidade que aparece pra você. Às vezes, não tá tão óbvio. Mas eu tô te falando aqui. Por isso que você está aqui aprendendo na live. E a gente tem que se desbloquear pra sair do lugar. As matrículas estão abertas. Você está tendo uma oportunidade. E a gente tem que agarrar. E entrar de cabeça. Assim que as coisas mudam na nossa vida. Aplica. Mão de obra. Quem aí na sua cidade sabe montar os arranjos assim? Não sabe. Você tem o conhecimento pra poder montar. E aí? Você não precisa ter as flores. Você não precisa comprar o kit. Pronto. Né? Ah, eu tenho acesso a um kit dentro do treinamento. Como que funciona, Aline? Vou te passar a orientação. É com o fornecedor. Não é comigo. São flores que já estão selecionadas. Já, ó. Você vai montar esse, esse e esse aqui. Ah, mas então eu quero só o kit. Mas como é que você vai investir um dinheiro numa coisa que você não consegue fazer? Porque você precisa da orientação. Bom, a orientação e as técnicas tem dentro do treinamento. Então, a primeira coisa que você precisa é a técnica. Não é as flores. Não são as flores. Se você tiver a técnica, você faz arranjo. Pra quem tiver as flores. Muito melhor começar assim, até. É mais fácil. Você nem precisa investir. Você vai investir o que você sabe aplicar. E eu vou te mostrar hoje, né? Se ainda você tem medo, como que você testa esse negócio sem gastar nenhum centavo. E eu vou enviar essa orientação lá no nosso grupo VIP lá do WhatsApp. Outra mensagem que eu recebi aqui. Olha, eu só não comecei porque eu não tenho as flores. Mesma coisa. Eu não preciso das flores. Ah, mas a gente vê você mostrando a gente quer. Não, querer é uma coisa. Querer todo mundo quer, né? Mas se realmente você quer começar, você começa sem. E aí é uma questão de decisão. Começa e adquire depois. Adquire depois. A questão é você enxergar. A oportunidade existe. Isso tá aqui. Você pode faturar em casa? Pode. 6 mil? 10 mil? Pode. As minhas alunas fazem. Se você enxergar essa oportunidade, agora é uma questão de... A vida é feita de decisões, né? Se compromete, vai lá e faz. Quem tiver dúvida aqui no Instagram, manda aqui pra mim na interrogaçãozinha aqui, ó. Tá? Tem uma interrogação aí abaixo. É só você clicar e deixar a sua dúvida aqui pra mim. Apareceu uma interrogação aqui, mas eu não tô visualizando a pergunta. Manda aí de novo, por favor. Tá? Se você ver hoje de Natal, vai ficar doido. Ó. Aqui, ó. Clésia. Luto sozinha pra tudo. Adoro ser independente. Sempre corri desde os 13 anos. E, Aline, infelizmente não é fácil, mas não é. Não é. A gente tem que levar com alegria. Nada na vida é fácil. Nada. Criar filho não é fácil. Trabalhar não é fácil. Estudar não é fácil. Nem fazer comida é fácil. Aline, fazer comida é fácil, sim. Você já sabe, né? A minha filha de 6 anos acha difícil. Ah, tá vendo? Pois é. A gente não enxerga esses detalhes, né? Depois que ela aprender, vai ser fácil. Depois que você aprende o caminho, fica fácil. Enquanto você não sabe o caminho, é difícil. A minha filha de 6 anos acha cozinhar a coisa mais difícil. Pra gente é fácil, mas a gente já sabe. Né? Eu cozinho mal ou menos, tá? Mas a gente já sabe. Olha a diferença. Ah, e a Aline empreender com arranjo é difícil? Não. Você aprende. Ela vai aprender a cozinhar a hora que tiver na idade, né? Tá pequenininha ainda. E aí vai ficar fácil. Depois que aprende, é fácil. Então, é uma questão da gente abrir a cabeça aí. Né? Ah, mas então eu quero as flores. Tudo bem. É bom. Quer? Então conquiste-as. Começa. Começa que dentro de pouco tempo você vai ter as flores também. Daqui a pouco você começa a empreender, você começa a fazer. Você começa com um. Você não precisa de comprar uma loja inteira. A ideia até é essa. Não compre uma loja inteira. Começa com pouco. E aí você vai conquistando o seu espaço. Todo mundo começa assim. Né? Como é que o dono da Amazon começou? Numa garagem. Ele e uma máquina de escrever. O dono da Amazon. Tio Zuckerberg. Facebook. É o dono do Facebook e do WhatsApp que você fala todo dia. Ele começou como? Na garaginha também. Lá da casa dele. Com uma mesinha lá pequenininha. E na faculdade ele teve uma ideia maravilhosa de criar uma rede de mensagens. E aí nasceu o WhatsApp, né? Mark Zuckerberg. Tá? Ok? A gente começa assim. É pequenininho. Lá atrás. Teve mais. São quatro, né? Outro dia eu vi essa postagem. Eu achei interessante. Os mais famosos. Os mais ricos de hoje. Começaram ali. Com uma máquina de escrever ali. Hoje tem empresas. E... Milhares de funcionários, né? Trabalhando na empresa. Geraram milhares de empregos. Tá? Outro bloqueio que as pessoas têm. Aline. As flores são caras. É o nível de importância que você dá. Você pega uma flor só ou você pega um arranjo inteiro? Eu tô nesse mercado tem 25 anos. Isso é uma crença limitante. Todas as pessoas acham isso? Ou você já conversou com todo mundo? Tem 50 mil pessoas na sua cidade. 200 mil pessoas. Você conversou com todo mundo e perguntou se elas acham caro? Entendeu? Como é que a gente se auto-sabota? Você está cortando as suas próprias asas. Pensando assim. Deixando de descobrir as pessoas que gostam. Gente, eu compro lençol de 500, 600 reais. E aí? Não é caro? Muitos de vocês vão achar um absurdo. Não precisa disso pra viver. Não. Mas eu gosto. E se eu trabalho e eu tenho meu dinheiro, eu posso ter as coisas que eu gosto. Não posso? Quem trabalha no banco também. Quem trabalha na padaria também. Quem trabalha no salão de beleza também. Quem é a dona dos estabelecimentos também. A gente trabalha. Tem as nossas conquistas. A gente quer ter um arranjo e a gente compra. Entendeu? Que é uma questão de ver o mercado. E parar de se auto-sabotar e cortar as suas asas. Porque o mundo é seu. E aí você simplesmente desce para as suas asas por uma crença limitante. Você acredita em algo que está te limitando de evoluir. Você querendo ou não. O mercado existe. Por que a Wanderlúcia faz 10 mil? Por que a Clélia começou e vendeu 1.201 na semana? Por que a Marida Conceição, que era instrumentadora cirúrgica. Eu confundo as mulheres. Trabalhar, mudou de profissão, está empreendendo com os arranjos. Por que o mercado existe? Por que a professora, que é aluna do Flor que te quero, tinha dois cargos públicos, largou um cargo para ficar com os arranjos? Porque ela sabe que os arranjos vendem. E ela gosta mais. Por que a Magali faturou 8 mil reais com um jardim de inverno que ela fez para um único cliente? E a loja dela é dentro de uma padaria. É um quiosque numa padaria. Como assim, Aline? A Magali é aluna aqui do Flor que te quero. Ela tem um quiosque numa padaria. Fez um jardim de inverno, 8 mil reais. Mercado está aí, gente. Quantas mil pessoas tem nessa cidade? Você conhece todas? Não? Então, a gente não pode deixar os bloqueios atrapalharem a gente de transformar a vida e dar um passo. Ah, Aline, mas os arranjos são caros. Até isso eu recebi aqui. Uai, o que é caro para você? Um arranjo de 150, de 200, de 300? Ah, mas depende. Qual o perfil da sua casa? Qual o padrão da sua casa? Porque a pessoa compra uma mesa de jantar de 15 mil reais, ela não vai botar um arranjo de 100 reais em cima da mesa. Ah, mas a pessoa que tem a mesa de 200, faz o arranjo de 100 reais para ela. Qual o problema? Você faz o arranjo do preço que você quiser. Por isso que a gente direciona. Você aprende nas técnicas que você direciona o arranjo. Existem todos os perfis de clientes. Eu não peguei o arranjo de 150 reais? Não peguei. Faz mais barato, então. Você faz de todo o preço, do preço que você quiser. Você faz o arranjo do preço que você quiser. Não é? É o nível de importância, às vezes, que você dá para determinada coisa. Você acha celular de 5 mil reais caro? De 10 mil caro? De mil reais está caro? Depende. Se é uma necessidade sua, se é uma vontade sua, vai comprar celular de 5 mil reais. Mesmo sendo uma pessoa que não tem um padrão para ter. A gente vê, né? Eu vejo. Aí eu falo assim, nossa, comprou um celular de 5 mil reais. E às vezes não tem uma renda suficiente, mas a pessoa quer. Quando ela quer, se é importante para ela, ela quer. Ela junta e vai lá e faz. Então, a gente tem que abrir a visão aí, nesse mercado. Gente, uma árvore de Natal, você acha que custa quanto? Daqui a pouco eu começo a fazer montagem. Uma árvore de Natal é 5 mil reais. Ai, a Lelinha vai vender 5 mil reais? Gente, vende. As pessoas trabalham. Tem gente trabalhando no banco, igual eu te falei, no mercado. Tem gente que tem empresa. Tem gente que trabalha em firma. Eu vendo para essas pessoas. Eu vendo para essas pessoas. Então, a gente tem um perfil de cliente. Tem árvore mais barata também. Tem de mil. Tem de 800. Aí, cada um se adeque ao bolso. Mas, a gente pega todos os mercados. E aí, você direciona. Por isso que, direciona. Ó, um arranjo assim, 349 reais. É, Lelinha, mas é caro. Faz um vaso diferente. Por que você tem que fazer nesse? Existe vaso artesanal, que é bem mais barato que esse. Usa outro tipo de flor. Você consegue fazer um arranjo bonito também. Vai ficar metade do preço desse aqui. Ou, você pode mudar o vaso e ficar o dobro do preço desse aqui também. Né? Então, tudo é pensado, né? O tipo de arranjo para o lugar, para o perfil de cliente. Tudo é pensado. Recurso tem. A solução existe. A solução sempre existe. Faz o arranjo mais em conta. Né? Tem empresa na sua cidade, não tem? Tem gente trabalhando na sua cidade. Tá? Aline, mas aí eu tenho que postar nas redes sociais. Eu não sei mexer nas redes sociais. Por isso que aqui dentro do treinamento, flor que te quero, a gente ajuda as alunas. Porque a gente sabe que ninguém tem paciência com você. Porque na hora que você vai pedir um filho, um irmão, eles ficam assim. Ai, Cláudia. Ah, Cláudia, vê aí. Ah, depois eu vejo. Ah, Regina. É ou não é? É ou não é? Eu sei que eu vejo isso. Eu vejo isso aqui acontecendo. Eu vejo. A minha mãe mesmo é uma. Vai pedir minha irmã. Ai, mãe, não enche o saco. Falei, ó, falta de respeito, hein? Mas é assim. Ai, mãe, vê aí. Aperta aí. Aqui a gente não faz a ver e aperta aí. A gente faz assim. Vem cá. Tá vendo esse botão aqui, ó? Pra você ligar. É só você apertar aqui, ó. A gente ensina qual botão você tem que apertar. Porque a gente sabe que você precisa. Caso você queira, né? Às vezes você não quer. Tem gente que não quer. Dá pra fazer sozinha também. Mas se existe o recurso, por que não utilizá-lo? Tem mais facilidade, né? Se tá lá, usa. Rede social. Pra você alcançar pessoas que você ainda não conhece. Né? Ai, Aline, mas queria muito começar, mas a minha família não apoia. A sua família não vai te apoiar mesmo, não. Quem quer montar a Raja é você. Não é ele. Não é teu marido. Não é teu irmão. Não é teu filho. Por sinal, ele nem gosta disso. Quem vai te apoiar é aqui, ó. A colega que é a sua aluna. Eu. Ai, mas por que a gente procura apoio? Ai, porque se eu fizer e der errado, aí eu tenho que... Pra quem culpar. Você não quer responsabilidade. Você não quer se comprometer, porque aí a responsabilidade é sua. Entendeu a diferença. Entendeu a diferença? Gente, eu sou assim também. E se você não tiver ninguém na vida, imagina que você não tenha ninguém, que você é sozinha e você tem que fazer. Como é que você vai buscar apoio? É você e você. É você lutando pela sobrevivência. Você vai ser igual um leão lá na selva. Ninguém vai lá dar comida pra ele, não. Se ele não correr atrás da caça dele, ele morre de fome. Então, a gente, né, pra mulher poderosa, decidida, aí, ó. Tanto apoio pra mulher. Então, vai lá e faz, né? Não fica querendo que as pessoas te apoiem. Ninguém vai te apoiar. A vida é sua. Né? Porque na hora que tá com dor de barriga, dói em você. Não dói nele ou nela. Então, é a gente que tem que fazer. E se eu aprendi também. Se eu quero alguma coisa, é eu que tenho que fazer. Por mim. Né? E a gente faz. E pela família, né? Depois que a gente faz por você, você consegue expandir, ajudar. Porque você cresce. Aí você se torna decidida, você se sente poderosa. Porque você vai lá e caça o que você precisa pra comer hoje. Você aprendeu a caçar. Isso é mais importante. Né? Então, não busque apoio de outras pessoas que não estão dentro do mesmo barco que você. Que não fazem, arranjam, que nem sabem o que que é isso. E aí é só... Você vai falir, você vai não sei o que. É, eu já escutei esse tipo de comentário. Hoje a live é meio motivacional, não é? Mas a gente precisa de quebrar esses obstáculos. Porque se não tiver alguém pra falar pra gente, a gente não começa. Uma coisa nova. Porque a gente tem medo. Porque não conhece. Mas aí, por isso que a gente tá aqui pra poder te ajudar. Por isso que eu estou aqui pra te ajudar. Pra te mostrar o próximo passo. Pra te mostrar o que você pode comprar. Pra te explicar o meu fornecedor. Pra te falar como que você compra nele. Pra te mostrar o seu arranjo, a hora que você montar e fizer errado. Que eu vou te falar, ó. Não faz assim, não. Tá errado por causa disso e disso e disso. Lembra da aula? Ai, Aline, é mesmo. Nossa. Eu tinha passado batido na minha cabeça isso. Né? Imagina você chegando no Natal e montando. Algo que você nunca fez. Porque você pode começar do absoluto zero, né? E ter uma vida transformada. Começou do zero. Sozinha eu comecei do zero. Aqui na rede social eu comecei do zero. Ou você acha que eu cheguei aqui e fiz uma live maravilhosa? Menina, minha primeira live. Tinha cinco pessoas me assistindo. Hoje, né? Semana passada a gente tava com 1.500 pessoas aqui. Mas eu fui lá e comecei, né? O mundo é de quem faz, não é? Então, bora fazer. Pra que eu vou ter medo? Fazer uma live não vai ser um risco de vida. Medo é pra manter a gente viva. Lembra disso. Fazer uma live, mesmo com dor de barriga, é mais um obstáculo que a gente supera ali. Ai, conseguia mais uma vitória. Rumo ao sucesso. Porque o sucesso é isso, né? Cada dia, pular um obstáculo. Tá? Ai, Línia, eu já tentei de tudo e deu errado. Não, então você não tentou de tudo. Se você tivesse tentado de tudo, você encontra o que dá certo. Sabe por quê? Porque quando a lâmpada foi descoberta... Quem descobriu a lâmpada? Thomas Edison. Ele tentou mais de mil jeitos, né? Você já pensou se ele tivesse desistido? Não teríamos luz hoje, não é? Ainda bem que ele não desistiu, né? Só que cada erro dele, ele encarava como um aprendizado. E não como um suplício. Ai, eu não vou conseguir. Ai, que a vida é cruel. Ai, gente, deixa disso, né? Você tá aprendendo como não fazer. A pessoa só olha o lado negativo, né? Ai, fica com a vida negativa. Olha o lado positivo do errar. Você aprendeu um jeito de como não fazer. E ai, você nunca mais vai cometer aquele erro, né? Nossa, olha como que é poderoso isso. Você aprende e você não valoriza o que você aprendeu. Porque a pessoa só reclama. E ai, quem é bom em reclamar não é bom em fazer mais nada. E ai, não aprende a fazer arranjo mesmo, não. Não aprende a vender e fica só olhando e dizendo que as pessoas têm sorte. Ai, fulano tem sorte. Não, ela simplesmente foi lá e fez algo que você não teve coragem de fazer. Ela teve coragem de errar. Porque errar todo mundo vai errar. Você vai errar. Com aprendizado você erra menos. Mas você vai errar. Isso aí você pode ficar tranquila. Ai, Aline, e aí? Como é que eu vou fazer? Mesmo com aula eu vou errar? Você tá... Você não tem experiência? Ainda bem que tem eu pra corrigir pra você os arranjos. Por isso que a gente fala que é muito importante as correções dos arranjos. Né? Ai, eu comecei um negócio e não deu certo. Que bom, vamos começar um outro e fazendo do jeito certo. E para de ficar fazendo a mesma coisa do jeito errado. O que que você fez? Por que que não deu certo? Ah, porque eu fiz isso e isso. Então, isso você não vai fazer mais de jeito nenhum. Você já descobriu o jeito errado de fazer. Vamos descobrir o jeito certo agora. Entendeu? Não pode ter medo, né? Se tivesse medo, os grandes não seriam grandes, né? Porque eles erram tanto também. Né? Só chegou o sucesso porque errou. Aline, eu quero comprar só as flores. Já te falei, né? Você quer o kit, né? Você quer ter facilidade, né? Então, você não aprendeu nada do que eu te ensinei até aqui. Aí, você cai naquela questão, né? Se fosse só ter as flores e ter os fornecedores, todos os arranjos que você encontra pela sua frente se pareceriam naturais e seriam lindos. E você não estaria aqui para descobrir quais que são os segredos e por que que esse arranjo fica tão bonito e os outros que você vê por aí não ficam. Porque não é o kit. O kit é uma facilidade? É. Então, se você mesmo já identificou que você precisa de uma facilidade, investe no conhecimento, investe na facilidade, investe em você. Pega um avião. Em vez de ir a pé para Roma, pega um avião. É mais rápido. Você quer ter a facilidade, mas não quer fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque o medo te bloqueia. Né? Você vai precisar da orientação para montar. Um kit pronto. Não é só pegar as flores. E aí, Aline, qual que vai limpar o vaso? Por isso que eu te oriento. Né? Então, existe um jeito. Existe um jeito. E eu estou te mostrando esse jeito e estou te mostrando que ele existe. Justamente para você tirar uma trava aí. Né? Ó. A instrumentadora cirúrgica é a Maria Aparecida, tá? Peguei os nomes aqui, ó. Maria Aparecida, aluna do Flor Que Te Quero. Tânia Morigi, que é a professora, né? Que tinha... Que largou... Tinha duas... Dois empregos, né? E largou um. Três mil. A cidade tem três mil habitantes. Ela fatura com os arranjos. Não é? Tá vendo? É bom, né, gente? É bom quando tem alguém para abrir o olhar da gente. Eu já passei por isso, tá? Eu, quando eu comecei com a loja, montava os arranjos. Mas eu ficava olhando aquelas pessoas, né? Que eram os empresários. Gente, como que ele consegue chegar lá no topo? O que que ele tem que fazer? Ele só tem a visão que eu não tinha na época, que eu era muito nova. Hoje a gente tem. Que é... Não ter medo de fazer algo novo. Testar, porque dá certo. Estar comprometida com aquilo que você vai fazer. Eu posso ser psicóloga? Não sou. É experiência de vida, Ivone. Eu sou novinha. Quarenta e três. Mal menos, né? Mal menos. Mas são tudo perrengues que eu já passei aqui na cabeça. E para a gente ensinar, a gente tem que passar por isso antes, né? Então eu já sofri isso antes. Por isso que eu estou aqui para te ensinar. Porque eu fui aprender isso sozinha. Lendo livros. Mentes milionárias. Fui ler. Você é do tamanho dos seus sonhos. Né? Traz ali algo que... Pensa positivo. Foca no resultado. Para de ficar reclamando. Né? A mentalidade. Mentalidade. É o maior sabotador nosso. É a nossa mente. Demorei. Demorei uns dois anos. Nossa. Trabalhando isso daí. Olha como que... Gente, como que eu evoluí? Vocês não têm ideia. É abrir a cabeça, minha. Abrir a cabeça. Estou aqui te abrindo a cabeça. Né? Pode ser uma live chata. Pode ser uma live... Ai, só tem falação. Não. Isso aqui é um processo do seu futuro. Do seu sucesso. É de como que você alcança sucesso. Não só com os arranjos, né? Não só do entender que se você tem medo é porque tem uma dificuldade. Tem uma carência de informação. Não só entender que não adianta ir lá só investir em flores e fazer de qualquer jeito. Porque aí você não vai vender. Você vai fazer a mistureba e a mistureba não vende. Você começou agora a ver que pode começar sem ter flores. Que existe saída para começar sem dinheiro. Que existe a facilidade. R$129,90 no mês é o que te separa de ter todo esse conhecimento e de faturar R$6.000, R$10.000 no mês. Começando de casa, do zero. Olha a importância disso. Olha o valor disso. R$129,90 no mês. Já falei da churrasqueira que se você faz churrasco você tem dinheiro, né? Se você faz churrasco você tem dinheiro. Nem vem. Então é a desculpa para não fazer, não é? É explicação, Luzia. Mas a gente precisa dessa parte. Não adianta só trazer aqui para você faz arranjo, faz arranjo. Mas na hora de começar você tem um bloqueio. Você tem que desbloquear dele. É porque essa é uma fase que você passa. E aí você supera essa fase justamente para deixar as suas asas se abrirem. Para você poder batê-las depois. Assim que abre as asas. Está lá com a asa amarradinha, né? Fechada. E aí tem que abrir as asas. Como que você abre as asas? Abrindo a cabeça. Abriu. Agora vamos aprender a bater. Não é? Ter mão de fada. Recurso tem e jeito tem. Você só precisa querer e tomar atitude de fazer. Porque muito em breve você estará aqui com seus arranjos, faturando, conhecendo pessoas novas a cada dia. Porque as pessoas que vão comprar de você são pessoas que você ainda não conhece. As suas redes sociais vão crescer. Ah, mas eu não sei trabalhar. Mas você vai aprender. Se você não quiser, está tudo bem. Mas se é uma ferramenta e tanto, por que não? Ah, mas eu não quero montar Instagram. Tudo bem. Leva os seus arranjos. Você não precisa dele. Ele é uma facilidade. Eu estou aqui no YouTube, né? Já pensou se eu não estivesse no YouTube? Como é que eu ia chegar até você? Só para você pensar ali. Ah, mas eu vou ter que estar no YouTube. Não, mulher. Estou só te dando um exemplo que eu utilizo das redes sociais para chegar até você. Por que você também não pode utilizar das redes sociais para alcançar clientes novos? Que são as pessoas que você ainda não conhece. Que trabalham nos bancos. Que são donas de empresas. Que são as funcionárias das empresas que vão comprar com você. As professoras, pessoas que trabalham, pessoas que têm renda, é que movimentam o nosso país. Não é o desempregado. Muito pelo contrário. O desempregado está esperando você empreender, abrir uma empresa para contratar ele. Porque é a empresa que move. São os empreendedores que transformam o Brasil, o mundo. Geradores de emprego. Eu gero emprego. E empreender. Se eu parar, uns quatro pica e perde emprego. Fica sem dinheiro. Vai ter que fazer outra coisa. É ou não é? Olha, como que você pode ser poderosa. Não é? Ó. Nossa, igual você fez quando eu fazia, quando os meus filhos eram crianças. Agora eu quero saber. Cris Silva, o que que é? Gente, não é? É. 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 É bom, né? Ter alguém para abrir a cabeça. Eu, de vez em quando, gosto de assistir essas pessoas que fazem a gente enxergar. A gente tem tanta ideia. Às vezes a coisa está ali na frente do teu nariz, mulher. E tu não enxerga. Tá? Na frente do seu nariz a gente não enxerga, né? Nossa, é muita coisa que já passou na frente do meu nariz. Que eu já deixei passar batido. As oportunidades. Aí você não agarra, né? Pois é. Quando eu tive que sair da minha loja lá, ó. Eu chorei no primeiro dia, né, gente? Vai fazer o quê, né? Não tem jeito, né? A gente fica triste. Uma loja de três andares. De repente eu tenho que desmanchar tudo. Aonde eu vou enfiar tanta mercadoria? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer? Eu penso depois, mas... Né? Sacode a poeira. Levanta e dá volta por cima. Vamos inventar outra coisa. Aí quando você vai inventar outra coisa, você toma ações que você não tomava antes. E aí sua vida melhora, né? Porque você experimenta coisa nova. Bah, nós estamos... Precisa experimentar coisa nova aí. Então, estamos em todos os sentidos, né? Experimente coisas novas. Você vai se surpreender. Essa é a minha dica pra você hoje. E se der a chance de começar, as matrículas estão aí. Estão abertas. E aqui você tem facilidade. Você tem... Você tem... Deixa eu ver aqui, ó. Cadê as dúvidas da mulherada? Respondi todas, né? Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal da minha equipe não marcou aí pra mim, não? Cadê? Ah, é porque eu tô com um negócio em cima aqui. Pera aí. Meu Deus do céu. Ah, tem um monte aqui, ó. Ali não me matriculei por falta de condições. Estou desempregada há sete meses. Elizabeth, exatamente por isso que você tem que tomar uma atitude. Eu acho que já falei tanto aqui. Já deu pra abrir a sua mente aí. Abriu ou não abriu? Me conta aí. Elizabeth Matachum. É isso mesmo? Né? Então, se movimenta. Né? Usa um recurso que você tem. Tá? Talvez você tenha alguma coisa aí na sua casa que você não usa. Que tá parada. Uma bicicleta velha. Uma churrasqueira. Depois você compra ela de novo. Por quê? Você precisa de... Empreendedor, quando está começando num negócio, ele pede ajuda, tá? Nós pedimos ajuda quando nós começamos. A vovó ajudou. E emprestou pra gente a verba. Então, a gente pede ajuda, né? Uma ajuda de R$129,90. Não é difícil de você conseguir, não, né? E aí, no outro mês, você já tem condição ali de fazer alguma coisa. Né? Você pode montar um arranjo para uma decoradora de festa e cobrar sua mão de obra. Você já arruma um recurso. Tá? Então, a saída existe. Ok? Tá. Já peguei aqui. A saída existe. Célia Galdino. Eu já me matriculei. Agora vou ser aluna. Com medo. Mas decidida em mudar minha história e minha vida. Muito bem. Bonito. Isso aí. Isso aí. Eu mudei a minha também, fazendo algo que eu ainda não tinha feito. Ali, mas você não sabe dar aula. Eu falei, minha filha, eu aprendo. Eu aprendo. Eu vi que as pessoas queriam aprender. Ah, mas você tem didática? Eu falei, eu não sei. As alunas que vão me falar. Então, a gente vai sem medo. Olha como que deu certo. Que bom, né? Mais de 1.500 alunas. Olha que bom. Se eu não tivesse começado, são 1.500 oportunidades que eu trouxe nesse mercado da pessoa começar aprendendo do zero. Olha que bacana. A gente transforma a vida das pessoas, né? Denise Domingues. Não me matriculei, pois no momento estou sem condições. Mesma coisa. Às vezes está precisando exatamente de algo que vai te dar condição. Por quê? O dinheiro não vai cair do céu. Estou me colocando no seu lugar aqui. Não vai cair do céu. E aí? Qual que é o recurso que eu vou ter? Eu vou ter que aprender a fazer alguma coisa e ganhar dinheiro com aquilo que eu sei fazer. Não é? Tá? Aline, tem como eu me matricular no boleto parcelado? Mas como vamos fazer o arranjo para vender e pagar o curso? Começa com a sua mão de obra. Você vai faturando com a sua mão de obra. Você vai adquirindo os recursos. Aí depois você vai adquirindo as flores aos poucos. E começa a movimentar o seu negócio. Raquel, depois entra em contato com a gente aqui no suporte. Tá? Vou ver se eu consigo para você. Sueli, estou indecisa. Diga aí, mulher. Por quê? Por quê? Você tem 14 dias de garantia. Então, se você se matricular hoje, você pode ir assistindo as aulas que estão liberadas para você. E se dentro desse período você não gostar, você tem como desistir e você não tem prejuízo nenhum, não. A gente faz o reembolso. Tá? Mas tem que comunicar com a gente. Oi, Aline, eu não quero mesmo, não. Oi, Aline, estou amando. Você tem que se dar a chance de começar. Você já pensou se eu não tivesse me dado a chance de apertar uma live aqui? Olha só, 1.500 alunas que eu tenho. Pensa. O que é isso? 1.500 pessoas que hoje têm as técnicas para fazer do jeito certo, na hora que ela quiser começar. Então, não tem jeito nem de ficar desempregada mais, porque ela sabe fazer alguma coisa. E ela ganha dinheiro com aquilo que ela tem nas mãos. Mãos de fada. Técnica. Aplica. Faz parceria. Já te ensinei aqui. Você não assistiu as lives? Talvez não. Assiste. Tá aí no YouTube. Algumas saíram do ar. Mas você já tem acesso ali, né? Por isso que a gente traz um evento gratuito para você. Tá? Ah, de novo. Medo de não conseguir vender. Você acha que todos os clientes que entram aqui na loja compram? Não. O próprio cliente tem um processo de compra, né? Ele tem um processo de compra. Tá? Tem que entrar no mercado, né? O mercado tá aí. Quantas pessoas... Vou te passar o teste. Deixa eu passar o teste para você, gente. Tô esquecendo. Tô esquecendo. Já falei sobre isso, né? Marilson, talvez eu já tenha até respondido a sua pergunta aqui, né? Todo mundo tem medo de começar e não vender. Eu tenho medo de abrir as portas aqui e não vender nada durante um dia. Nunca aconteceu, tá? Graças a Deus. Mas que certeza que a gente tem? Nada. Certeza que a gente tem que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Mas a vida é feita de incertezas. Não é? A gente vai direcionando para que tudo corra da melhor maneira possível. Mas é a vida. A vida é feita sim. Eu também não sei se eu vou vender daqui a um... Amanhã. Amanhã é? Quarta-feira? Não sei. Eu não sei. Eu acho que nenhum comerciante sabe. Não é? Ó. Além de consigo parcelar no cartão? Conseguem. Até cinco cartões diferentes, tá? Não tenho medo de vender. Sei que vão vender. Deixa eu ver aqui. Não consigo fazer o treinamento à vista. Você consegue parcelar, tá? Raquel Almeida. Entre em contato com o nosso suporte. Coloca o telefone de suporte aí na tela, por favor. Coloca o telefone de suporte aí, ó. Chama lá no suporte. Tá? A Lini tá com medo. Deixa eu ver aqui, ó. A Lini estava com medo, mas minha vontade, minha paixão pelos arranjos foi maior do que meu medo. Então, eu decidi. Estou no curso e amando as lives e o curso. Muito obrigada por me encorajar. A gente precisa de alguém pra trazer uma coragem ali, né? Aqui dentro você tem apoio. Aqui dentro você tem direção. Aqui dentro você vai aprender a fazer do jeito certo. E aí você não precisa de errar. Aqui dentro você tem a facilidade. Aqui dentro você tem seus arranjos corrigidos. Você tem mais de 50 modelos de passo a passo. O curso é completo. Né? Você abre visão. Você aprende. Você entende sobre o mercado. Se você entende sobre o mercado, fica muito mais fácil. É a minha filha de 6 anos que não sabe cozinhar. É a coisa mais difícil da vida. Mas ela ainda não aprendeu. Ela pode aprender, né? À medida que ela for crescendo. Ok? Ao contato do suporte. Se você ainda tem alguma dúvida e quer mandar sua dúvida e ficou com vergonha de mandar aqui, manda lá no suporte. Tá? Sou do Rio de Janeiro. Estou confiante. Isso aí. Tem que estar confiante, sim. Né? Quando você abrirá as matrículas? Mulher, as matrículas estão abertas. É agora. O momento é agora. Agora. Como? Ó, tem um QR Code aqui na tela. Se você pegar um celular, apontar aqui, já vai abrir uma página. Clica lá. Matrículas abertas. Clica lá. Vê o que tem na próxima página. Seja curiosa. E aí tem um vídeo te explicando. Tem as alunas, depoimento delas falando. Gente, eu comecei. Nossa, eu não achei que o arranjo fosse vender. Foi o primeiro que eu vendi. É o mais caro. É a aluna que falou. Não foi eu, não. Olhe lá. Assiste os depoimentos. Vocês estão acompanhando as mensagens no grupo VIP? Vocês clicam nos links que eu envio para vocês? Vocês abrem os seus e-mails? Abre lá. Está cheio de informação importante. Que vai te ajudar a tomar a sua decisão aí. Agora, primeiro você tem que querer. Depois, é importante para você aprender de uma vez por todas como faturar nesse mercado do jeito certo. Porque se é importante para você, você tem que agarrar essa oportunidade. Enquanto as matrículas estão abertas. Gente, as matrículas vão acabar. Tá? Não vai demorar muito não. Vai acabar. Por isso que a gente dá garantia, dá tudo. Porque ficam só alguns dias, né? Abertas as matrículas e aí acabam. A questão não é vender como fazer para comprar o material. Raquel, você vai aprender como comprar no atacado sem precisar ter sem PJ. Eu vou te mostrar. Eu comprei aqui por causa disso e disso e disso. Você nem precisa comprar nos mesmos fornecedores que eu, caso você não queira. Às vezes você já tem os seus aí. Mas você vai aprender justamente, né? Olha o ponto cego. Ah, mas eu não sei comprar. Então, vem para cá que aqui você aprende com detalhe. Que você consegue comprar. Qual que é melhor? Por que eu compro naquele? Por que eu não compro no outro? Por que eu já selecionei? Qual deles tem o preço melhor? Porque não são todos que tem preço bom. Tá? Mas aí é um ensinamento que a gente traz aqui dentro com acompanhamento. Você tem que tirar suas dúvidas. Então, você vai ter reuzinha para poder tirar suas dúvidas. Tá? Ok? E abrir os olhos, né, gente? Ai, Aline, mas olha a realidade do país. A realidade é aquela que você está. Por quê? Às vezes falta de tomar uma atitude. Eu até falei na live domingo, né? Todo mundo aí querendo. Vamos ver quem se elegeu. Vamos ver quem se elegeu. Gente, independente de quem seja eleito, até porque vamos para o segundo turno, né? Não é ele que transforma a sua vida. São as suas atitudes. Eu tenho 25 anos no mercado. Ó, já passei por governo Collor, Itamar Franco, Dilma, Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique Cardoso. E eu estou aqui. E eu estou aqui. Independente do que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim, se o governo foi bom, se o governo foi ruim, eu estou aqui. Não é por conta deles, é por conta do que eu faço, eu que faço por mim. Se todo mundo entender isso, é o que você faz por você, né? Se compromete, vai lá e faz. Mas, nossa, ia melhorar a vida de tanta gente, né? É, às vezes, a falta de visão. É a falta do ensinamento, né? Por isso que a gente bate. É, o mundo precisa aí ter uma educação melhor, é informação. É porque a gente não tem. Eu não tinha. Só que eu corri atrás e busquei. Algumas pessoas fazem isso, outras, às vezes, não fazem. Por uma série de questões, né? Mas, e aí? Você está tendo informação aqui agora. Você já viu como esse mercado é grande? Você já viu que pode faturar alto com jardins verticais? Você entende que não é só desempregado que vive, que existe no mundo. Até porque, senão, a gente, todo mundo, né, estaria numa situação ruim, não é? Tem gente viajando, tem gente comprando carro, tem gente comprando celular, tem gente abrindo empresa. Não é? Então, você vai, até porque é um produto que não é de comer, né? Você não vai vender para quem está desempregado. Você vai vender para quem está empregado. Eu vendo para quem está empregado há mais de 25 anos. Senão, não teria essa loja. Eu teria uma loja de um supermercado. Loja de comida, não é? Então, é só uma questão de abrir o olhar. Isso é importante, abrir o olhar. Senão, não teria celular de 10 mil reais, não teria televisão, não teria arquiteto. Para que arquiteto? Para construir casa? Sendo que o pedreiro vai lá e constrói. Então, tem uma série de questões, né? Tem uma série de questões. Tá? Então, enxerga, né? Como se diz? Abre o olhar, enxerga alto, pensa alto. É porque a gente nasce com bloqueio. Tivemos bloqueio. Talvez na infância, né? Isso não é para você. Isso é só para os outros. Por que é só para os outros? É para qualquer um que quiser. E aí, cresce com bloqueio. Acha que, né? Só os outros que podem. Que o agrama do... Não, você também tem essa oportunidade. É a questão da atitude mesmo. Tá? Aline, fui numa loja e fiquei perdida. Imagino. Imagino. As clientes chegam aqui e ficam perdidas. Ah, Marília Mota. Aline, eu fiz poucos arranjos e já vendi mil duzentos e cinquenta reais. Sem correr para vender. Apenas nas redes sociais da minha cidade. Aê! Olha aí, empreendedora. Mil duzentos e cinquenta reais. Pago o curso. Muito bem, Marília Mãe de Fada Poderosa. Você vai longe. Olha aqui, gente. Eu fiz poucos arranjos e já vendi mil e duzentos e cinquenta reais. Por que que ela faz? E você ainda tem dúvida? Que isso? Olha aí, ó. Depoimento aqui, ó. Para não deixar eu mentir. Gente, se fosse ruim, eu não estaria nesse mercado. Jardins Verticais. Marília Mota, já fez? É só começar a fazer. Você vai receber encomendas. Gente, deixa eu passar para vocês que o nosso tempo está acabando aqui. Ó, uma forma de você testar o seu negócio. Uma forma de você testar o seu negócio. Eu vou publicar para você lá dentro do grupo VIP do WhatsApp. Você vai começar a receber encomendas. Gastando zero. Eu vou deixar para você lá uma foto com um arranjo bem bonito para você copiar essa foto, baixar essa foto e postar nas suas redes sociais para você testar o seu mercado. Claro que vai depender das pessoas que te seguem, né? Se você é do grupo de motoqueira, quem está lá quer ver moto. Se você é do grupo de gato, quem está lá quer ver gato e não quer ver arranjo. Tem todas essas questões aí. Mas só para você testar, tá? Independente se você tem 10 seguidores ou se você tem 2 mil seguidores. Posta essa foto que eu vou compartilhar com você lá no grupo VIP do WhatsApp e posta nas suas redes sociais. E me conta amanhã quais que foram os comentários nessa imagem. Você vai testar o negócio. Você vai receber encomendas. Antes mesmo de começar, presta atenção na postagem para ver se vai ter uma orientação lá para você postar o texto também. Tem que digitar só uma imagem e a pessoa vai ficar sem entender o texto que você tem que escrever. Eu vou te dar mastigado. Mastigado para você testar o seu negócio. Me fala se as pessoas não vão ficar doidas e vão começar a te procurar. Oi! Você vai falar assim, quem que é essa? Nem conheço. Ela está te seguindo, mano, tá? E aí ela vai ver sua postagem e vai querer o arranjo. E aí? Quer testar? Você vai ter a oportunidade. Hoje? Vou deixar lá. Pode publicar por minha conta. Ah, Lini, que é plágio, é crime. Não. Pode publicar lá, mulher. Não tem problema não. Vou te emprestar a foto. Por isso que a gente tem fotos, né? Portfólio dentro do treinamento para a aluna usar também. Tem mais de 500 imagens. Se ela... Ai, como é que eu vou divulgar meu trabalho se eu não tenho as imagens? Usa as imagens que a gente tem lá. Para você apresentar o seu trabalho. Ai, é para facilitar mesmo. Quer facilidade? Você encontra aqui. Igual aquelas propagandas. Quer facilidade? Você encontra aqui. Mas é verdade. Não é? É verdade. Tá? Então, a gente facilita para você. E você ainda pode tirar dúvidas. Você tem suporte. Tem comunidades exclusivas de alunos. Então, a gente vai postar lá no grupo VIP. É para quem está no grupo VIP, né? Que eu tenho que passar a informação para vocês. Através do grupo VIP. E aí, você pega essa imagem e posta nas suas redes sociais. Depois, você me conta aqui como é que foi. Ali tem gente querendo comprar. E agora? E agora, José? Começa, né? O empurrãozinho eu estou te dando. O resto é contigo. O mundo é feito de escolhas. E você tem a sua escolha. Você escolhe ir rápido ou ir devagar. Pegar um avião ou ir a pé. O avião está aqui te esperando porque as matrículas estão abertas. O avião vai partir, tá? Ele vai decolar. E aí, depois, não vai dar tempo mais. No final do ano está chegando. Aí, já não vai ter jeito mais. Então, aproveita a oportunidade. Combinado? Deixa eu ver mais aqui. Aline, as aulas de redes sociais do curso são ótimas. A Ellen é excelente professora. Ah, que bom que você gosta. Marília é bom. Tá Marília, aluna do Porto Te Quero. Que bom. Aí, ajuda ou não? Ajuda, Marília? Ajuda, né? Para você saber qual botão apertar lá para poder divulgar, não é? Olha aí, ó. Aluna falando aí, tá? Tá? Aline, as matrículas vão até que dia? Então, Silvia, depende. Por quê? Como eu corrijo os arranjos individualmente, eu não sei se chega até o final de semana. Porque se lotar, eu sou uma só. E eu tenho que corrigir o arranjo de todo mundo. Então, por que você está com dúvida? Você tem garantia. Aproveita a garantia que você tem e começa. Faz a matrícula e já começa a assistir as aulas. Pode confiar, tem garantia. Tem garantia. Tá? As aulas ficam na plataforma da Eduz, tá? Gente, é uma plataforma confiável. Clica no link que eu enviei no seu e-mail ou que eu enviei lá no nosso grupo VIP. No grupo VIP que você entrou, tá? Eu enviei lá. Pode clicar. Vai abrir a página. Vai abrir lá. Tem o depoimento delas. Tem um vídeo eu te explicando. Opção, quero fazer minha matrícula. Aí você vai entrar lá na Eduz, na página do Flortique. Que é bonitinho. Tá? É dentro da Eduz. Plataforma confiável. Pode ficar tranquila. Tá? Ok? Deixa eu ver aqui. Certinho? Mais alguma dúvida? Vou fazer e vender muito. Faz a dó aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, que letra miudinha que é essa aqui no Instagram que eu não consigo ler. A pessoa vai ficando ceguinha, né? Ai, já foi muita mensagem aqui. É que minhas mensagens estão paradas. Nossa, mãe do céu. Mais alguma dúvida, gente? Coloca aqui, ó. Eu tenho certeza, né? Hoje foi uma live aqui te mostrando a oportunidade de desbloquear na sua cabeça. Você que está aí, desbloqueou? Ou ainda ficou algum bloqueio? Conta aí pra mim que eu vou te ajudar a se desbloquear. Gente, a coisa mais importante é se desbloquear. As coisas começam a andar na nossa vida. Desbloqueia, mulher. Desbloqueia. Desbloqueia aí que você vai ver a sua vida mudar pra melhor, né? Envia também no e-mail essa foto do arranjo. Eu não estou no grupo VIP. Dá pra enviar no e-mail? Dá? Tá, eu envio. Mas vai estar no formato de link. Você tem que clicar pra abrir a imagem. Eu envio, então. Ó, equipe. E-mail. Pra essa mulherada aí. Eu já pedi. Vocês estão abrindo e-mail, né? Tá, saiu do grupo VIP, né? Hum. Tem importância não. A gente envia no e-mail. Tá? Deixa eu ver aqui. Envia uma foto dessa também, do arranjo. Eu não estou no grupo VIP. Tá, a gente vai mandar. Lá no e-mail. Não sei vender. Mulher, mas você aprende. Eu também não sabia, não. Quando a gente abriu a loja, a gente também não sabia, não. A gente aprende. Você sabia trocar a fralda? Você tem filho? Sabia trocar a fralda quando ele nasceu? Ou ela? Se você tem filho? A gente aprende do zero. Aí no CVD. Tem técnica pra isso. Você aprende. Não é dom. Tá? Um detalhe de cada vez. Uma coisinha de cada dia. Não é um obstáculo que você tem que vencer pra melhorar de vida? Então, bora lá. Se compromete. Não, eu vou fazer e vou conseguir. Pronto. Vai lá e faz, senão a sua vida não sai do lugar. Entendeu que você tem que fazer alguma coisa? Eu também tinha medo de fazer live. E aí eu vou ficar com medo e não vou fazer? Nossa, como que a vida da gente se transforma? É só ir fazer. Vai com medo mesmo. Eu faço assim. Bota o medo debaixo do braço aqui e vai. Uai, não tá do jeito, hein? É calculado, né? Eu tenho medo de não vender. Faz um e vende. Oferece a mão de obra. Faz um teste. Eu não fiz teste aqui com vocês? Eu não te ensinei de graça? Como que faz? Pega umas flores. Faz de graça. Ó. A pessoa vai gostar, vai te perguntar quanto que é. Aí você cobra. Se ela não te perguntar, serviu de teste. Não é? Aí ela vai te indicar. Fulano fez pra mim. Aí você começa a cobrar. Funciona assim. Uma ideia aqui, tá? Eu não te ensinei aqui de graça? Então. Não é? Aí você vê que tem capacidade. Tá? Mostra o seu potencial. Se você tem um aprendizado, mostra ele. Mostra pras pessoas que você tem. Elas não sabem. Elas não sabem que você aprendeu. Está aprendendo ou que você vai aprender. Tá bom? Tem estratégia de venda também dentro do Forte Care, tá? Estratégia de venda. Justamente pra você se direcionar no mercado. E, claro, faturar mais, né, gente? O mercado é enorme. E não temos mão de fada por aí. Vocês sabem disso por conta, né? Se não vocês não estariam aqui. Por conta que do diferencial do arranjo. Tem direcionamento? Tem. Tem perfil estilo de cliente? Tem. Tem arranjo que vende, arranjo que não vende? Tem. Tô te mostrando arranjos que vendem. Não é aquelas misturebas. Ah, mas tem que ser grande pra ser bonito. Não. Arranjo grande não quer dizer que é bonito. Por sinal, por sinal, é muito mais fácil você começar com arranjo médio. É muito mais fácil de adequar na casa das pessoas do que você ficar só vendo coisa grande, porque é o que chama atenção. E aí a pessoa fala assim, ah, mas isso aí tá muito grande pra minha casa. A minha casa, por exemplo, é pequena. Um arranjo médio, você consegue colocar numa casa pequena, numa casa média e numa casa grande. Porque tem ambientes, né? E aí você consegue adequar. É mais fácil de você começar. Tá? É mais fácil de vender, né? Você abrange mais o leque de pessoas. Né? Num grupo de 50 pessoas. Quantos têm casa grande? Quantos têm casa média? Quantos têm casa pequena? Independente da situação financeira, tá? Porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro e tem uma casa que é um ovo. Tá? Não quer dizer. Né? Tamanho não quer dizer. E vice-versa, né? Tem gente que às vezes tá desempregada e tem uma casa maior do que a minha. Porque a minha é pequena. Três vezes maior do que a minha. A minha é pequena. Eu não gosto de casa grande. Eu gosto de jardim. Jardim é bem. Espaço. Espaço. Ah, jardim, né, gente? Não, tinha que ser, né? Tinha que ser. Ah, dentro de casa a gente só entra pra dormir, pra ver televisão. E olha lá, ver televisão. Nem vejo televisão. Meu escritório é desse tamanho. É um ovo. Ah, vou ficar lá limpando casa? Pra quê? Eu quero é fazer arranjo. Ai, cada dois com as suas doideiras, né? E eu com as minhas, tá? Gente, combinado. Desbloqueei vocês. Sim ou não? Me contem. Desbloqueou, Aline? Manda mensagem aí pra mim. Escreve aí nos comentários. Compartilha. Curte essa live, mulher. Compartilha com aquela pessoa. Agora, você tá vendo a importância de compartilhar, né? Ah, se eu tivesse compartilhado, a pessoa ia ter assistido as aulas gratuitas e poderia ir, ó, tá me ajudando, né? Você poderia pedir ajuda pra ela. Agora, vai pedir ajuda e ela vai falar assim, que negócio é esse? Eu não sei de arranjo, não. Você tá doida? É porque é o que a gente escutou quando a gente começou, né? Só que... Cada um no seu quadrado, né? Quem é contador, cuida de papel, né? Quem sabe mexer em arranjo, cuida de arranjo. E aí, você não pode dar ouvido à pessoa que não está no mesmo mercado que você. Não é? É isso aí. Tá certo, meninas? Vamos enviar sim, tá? Já tem mais um escrito na imagem que nós vamos compartilhar com vocês lá nos grupos VIP e no e-mail pra vocês testarem esse negócio. Vocês vão receber encomendas sem começar. Achei bacana, foi a Vanessa Lima, mora na zona rural. A Línia tem medo de começar, falei, publica isso daí. Me fala. E ela começou. E ela já começou com nove encomendas. A Línia, eu nem comecei, eu nem comprei o curso. Eu já tenho nove encomendas. E agora? Foi agora, minha filha. Só depende de você. Qual que é a atitude que você tem que tomar? Ai, vou me matricular. Então, comece e já comece a estudar. E bora lá, não perde mais nem um minuto na sua vida. Aí, tinha uma semana lá. Línia, eu vim de 18 arranjos. Eu não posso falar com você, não. Tô saindo pra entregar. Tchau. Nem quer saber de mim mais. Tá lá. Empreendedora. Olha que chique, né? Muito bom. Muito bom. Transformar a vida das pessoas. Então, eu te espero que amanhã. Certo? 18 horas e 30 minutos. Combinado? Faz a sua postagem lá e depois me conta. Me conta aqui também no Instagram. Deixa a sua dúvida. Deixa o comentário. No Instagram e no YouTube. E faz a sua matrícula porque elas estão abertas. Combinado? Qualquer dúvida, chama a gente lá no WhatsApp. Certo? Mulheres poderosas. Beijo. Peguei esse avião ontem. Ana Frank. Estou super feliz. Bem-vindo à futura malgifada. Em breve você estará aí com seus arranjos, com suas flores. Faturando e me contando. Quanto que você faturou aí. Qual que foi o arranjo mais caro que você vendeu. Que é isso que a mulherada põe aqui pra mim. Beijo. Até amanhã. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.